Acabei aqui de sete assim de Homem-Aranha, você volta pra casa. Cara, se vocês puderem, evitem Twitter, evitem Instagram, TikTok, até mesmo YouTube nos próximos dias, até vocês verem o filme, porque tudo nesse filme é spoiler, tudo, tudo, tudo. E principalmente o final, o segundo ato do filme é lotado de escolha. Acontece uma coisa que eu não esperava, né? A história se caminhou de maneira que eu não esperava, teve uma resolução que dá gancho pra Maria Cota, mas ao mesmo tempo fecha essa história, fecha essa trilogia do Tom Holland, sabe? Se vocês puderem, evitem spoiler, porque... Ah, cara, muito bom. E aí, Pedro, o que você achou do filme, pode falar? Incrível, é muito complicado falar desse filme, porque qualquer coisa que a gente falar pode ser um spoiler absurdo. É um filme que depende muito do que acontece ali, nada é tão gratuito assim, quanto o Trigger faz parecer pensar. É, o Trigger é muito, ele é muita coisa do Trigger totalmente diferente. É, tem muita coisa alterada no Trigger, é maravilhoso, é maravilhoso. Muita gente perguntou pra mim em relação a... Eu não vou falar sobre o que acontece, que é sacanagem, mas o filme é o mais dramático do Tom Holland. Eu acho que sim, cara, tipo, ele começa... Ele é o meio da Trigger, do Samurai, praticamente. Ele tem uma vibe bem mais dramática, que lembra, em certo ponto, muito o Aranha dos Quadrinhos. Não, eu também lembro muito o Trigger é 3, começa mais ou menos pra alto e depois vai decaindo. Mas ele tá no peso, sabe? Tipo, a primeira... primeira hora não, eu diria, a primeira meia hora do filme é muita comédia, mesmo que... É, começa muito divertido, é muito divertido. O filme inteiro tem várias comédias. Ele termina, ele começa exatamente onde terminou o segundo. É. É, naquela cena pós-créditos, é dali pra frente. Quem puder ver antes, o antes de casa. Só pra ter uma... Focamos no finalzinho. Pra entender o que levou, até aí. O contexto, né? Aí começa ali, estando parte da linha em diante. E, como eu disse, começa uma comédia, mas vai... A felicidade dos personagens vai decaindo do tempo. E a sua vai aumentando muito, porque é muito Homem-Aranha o que acontece. Caralho. Não, é a essência do personagem. Quem já leu um quadrinho, na história dos quadrinhos do Homem-Aranha, vai identificar muita coisa da essência do personagem ali. E isso é muito legal. Concordo. Uma coisa que eu até comentei na página nesses dias, é que aparentemente o Homem-Aranha e o Lagarto ficam descanteios. Seriam só ali pra fazer número e não, cara. Todos os cinco vilões, a sua cinco, tem seis, sacanagem, tem desenvolvimento. Tem esse momento ali pra fazer a sua história, o seu passado. E eu achei isso bem legal, sabe? Claro, tem o vilão principal, que é o... Fica bem claro pelo meio. É, bem claro pelo meio. Eu vou falar quem é, porque eu não quero Instagram. Mas, tipo, o Electro, no Envivente e no Dr. Klopp são os principais. Porém, o Homem-Aranha e o Lagarto também se destaca, tá ligado? Eles têm seu tempo de tela. Até porque geralmente só parece cena escura. Então você não percebe muito... É, eu percebo que a gente não tem uma cena de dia nesse tipo de luta, praticamente. Eu acho que talvez possa ser um ponto negativo dele, que ele é muito escuro. Quer dizer, pra mim não foi. Claro, que você enxergava. Eu digo, eu vi, por exemplo, o Tiago Romariz falou que foi muito escuro. Não, em comparação com os outros, que são... A gente tem essas coisas de dia, né? Tudo muito claro, muito alegre. Esse é bem mais denso que os outros. Então, isso reflete até na própria fotografia. Então, é. Até a faturação é menor. Os próprios uniformes que o Peter usa ao longo do filme são mais... Um tom mais escuro. E o traje final dele... É, o traje final é maravilhoso. Bom, eu não vou tomar tchau com spoilers aqui, porque é sacanagem. Mas, cara, fuja da internet, fuja do Twitter, fuja do TikTok, do YouTube. Talvez tem gente que vai dar spoiler, mas você vai se superender no cinema. E a gente comenta mais aqui nessa semana. Só mais uma coisinha. O filme tem duas cenas de pós-créditos. Então, fiquem até o final. E se você sobreviver o filme inteiro, que é por si só, na segunda cena você apaga de vez, porque, meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Beleza? Amanhã, mais ou menos umas 6 horas da tarde, 7 horas da noite, sai o que eu achei completo. Agora com o roteiro mais elaborado no cenário sobre uma ideia que ele se voltou pra casa, também sem spoiler. Beleza? Mas é isso. E agora eu vou dar uma informação muito importante. Se liga só. Como muita gente me mandou na DM, mais de mil pessoas, eu não esperava isso tudo. Agora eu vou revelar se tem que tomar um negócio, se tem que tomar um vídeo no filme. Se você não quer spoiler, para o vídeo aqui. vá lá e volta quando você acabar. Mas você quer saber, pra poder ir tranquilo? Tem. Tem que tomar uma goia, tem que jogar a fubuque. Você vai ficar feliz no cinema. E é isso. Não falo mais nada. Um beijo. Falou. E fui.